Roblox, mas a cada um segundo eu fico maior e eu já tô crescendo, gente, olha o menino aqui, meu Deus do céu que eu tô achatado! E o meu objetivo hoje é conseguir me transportar até a cidade ou quem sabe até a fazenda, mas precisa de 500 de altura. E quanto que eu tô aqui? Eu tô com 66? Eu não sei, gente, meu Deus do céu, olha só como eu tô pequenininha, eu tô achatada! Meu Deus do céu, eu não sei o que eu preciso fazer pra ficar grande, gente, mas ó, o menininho já tá crescendo também. Olha, eu acho que eu tô ficando agora do meu tamanho original da minha boneca do Roblox. Meu Deus do céu, o que é aquilo, gente? Meu Deus, parece aqui esse graveto. Olha que é esse bicho que é um graveto, que parece um graveto, gente, não sei se vocês já viram. É um bicho da floresta que parece um graveto. Gente, que bicho mais feio. Meu Deus do céu, olha lá, parece espetinho. Parece espetinho. Eu ganhei um de altura agora. Ok, então a nossa altura de verdade é esse aqui. Será que eu consigo me transportar? Ainda não. Eu vou pro deserto quando eu tiver 10 de altura, mas por enquanto eu tenho que esperar o meu corpinho de crescer. Onde é que tem fermento? Eu preciso de fermento, gente. Porque dizem que fermento faz crescer. Ai, brincadeira, eu não como fermento, não. Gente, eu tô da altura dessa abóbora. Olha só. E agora eu tô ficando maior que ela, cada segundo que passa. Minha nossa. Daqui a pouco eu vou ter tamanho de sei lá do que, mas acho que desse carinha aqui eu não passo. Tem gente com 80. Gente, eu não sei se eu chego na cidade não, hein? Porque pra chegar na cidade tem que estar muito alto. Mas no deserto pelo menos eu quero chegar, hein? Vamos lá, vamos esperar aqui. Meu Deus, olha esse bacon. Gente, não sei, dá vontade de comer, gente. Não sei, parece um gravetinho, assim. Uma coisa muito boa de comer. Vamos esperar a minha altura crescer pra gente ir pro deserto então, né? Alguns momentos depois. Gente, olha só como é que eu tô. Olha só um gnomo. Gente, é um gnomo. Olha aqui a minha altura comparada a ele. Tem um gnomo aqui. Aqui é outro gnomo, gente. Eu tava vendo aqui que tem uma plaquinha. Mas eu sou a gente que eu caminho. Feliz, feliz, vão andando aquelas, né? Olha só. Esse aqui são os mais tops de todos de altura. Tem uma pessoa com simplesmente 80 mil de altura. Gente, se eu que tenho aqui o meu mil de quatro de altura, imagina 80 mil. A pessoa passa daquela pessoa lá. Mas eu quero ver aqui a comparação de tamanho. Porque como eu já tô ficando grande, eu posso comparar se eu já tô maior que aquela casa lá, por exemplo. Mas eu quero mais velocidade aqui, gente. Não sei se tem que comprar. Ah, aqui. Agora sim. Ok, vamos começar aqui do básico. Uma formiga já não é mais nada, gente. Já consigo pisar aqui facilmente na formiga. E morreu. Aranha. Ok, já não tenho mais medo de aranha também, gente. Olha o meu braço, o jeito que tá, gente. Que estranho. Um ursinho ficou pequenininho. Uma porta. Gente, se tem uma porta assim, eu já não entro. Eu vou precisar pelo menos umas quatro pra eu entrar. Aqui um carro. Gente, sou maior que um carro. Sou maior que um helicóptero. Se eu deitar aqui, eu não sou maior não. Mas eu tô quase, hein. Eu tô quase ultrapassando essa casa aqui, ó. Será que eu consigo ultrapassar até o final desse vídeo, gente? Vamos ver, hein. Tá. A árvore... A árvore ainda tá grande pra mim. Foguete... O foguete... Eu também tô pequena perto do foguete. Dos outros também. Imagina passar essa torre Eiffel. Vocês acham que vocês conseguem? Ou eu consigo? Não. Eu não consigo no vídeo. Porque eu teria que ficar pelo menos umas dez horas aqui. Mas eu desafio a vocês, hein. E quem conseguir tem que me marcar lá no Instagram. Arroba na testa panoficial. Que eu vou tá repostando as pessoas que passarem aqui do tamanho dessa torre Eiffel, gente. Então tem que tirar print e me mandar lá, hein. Que eu quero saber. E vamos lá que eu continuo crescendo. O que mais tem aqui? Ob. Acho que eu não consigo. Invocar. Ah, tá. Acho que aqui no início, gente. Que isso? Dica descrição do emblema. Tá desaparecido um Among aqui, gente. Olha, o gnomo cresceu. Como é que crescem rápido, gente, essas crianças? Olha, aqui eu tô maior que a árvore, gente. Aquela árvore lá que era gigante demais. Gente, eu tô me sentindo muito gigante. Olha só. Eu posso até pular aqui que eu dou até um voo, olha. Uh, uh. Parece que eu tô fazendo balé, gente. Não sei. Sapatinhando. Meu Deus do céu. Eu consegui dar de altura? É isso mesmo? Ah, meu Deus do céu. Gente, vamos lá pro deserto. Uh, uh. Mas, mas, não tem nada aqui. Tem uma pessoa, tem um amigo. Oi, amigo. Eu cheguei pra te fazer companhia. Não fujam de mim. Eu sou apenas um palitinho. Quem tá fugindo de mim? Olha só essa palhaçada. Nossa, eu sou maior que o cacto, gente. Eu sou maior que o cacto. Bem louco. Ah, o deserto tem que legal. Mas não tem muito o que fazer aqui, gente. Eu tô me sentindo muito sozinha, abandonada. Apesar que eu teria... Gente, eu voei. Vou ter um amigo aqui, mas ele não para de andar igual doido, gente. Que isso? Nossa, o próximo seria a neve, gente. Mas eu não sei se eu vou conseguir chegar, porque precisa de 25 de altura. Vamos voltar lá nas comparações de tamanho. Eu acho que eu vou ter que ficar mais zelosa, não é mesmo? Calma, eu acho que... Meu Deus, eu transportei pro lugar errado. Socorro. Que burrice. Vamos lá, gente. Configurações, velocidade, 175. Ai. Será que eu passei... Eu passei a casa, gente. Eu passei a casa. Nossa, eu consigo subir em cima da casa. Eu tô quase na altura da árvore. Olha, daqui a pouco eu vou passar esse foguete aqui, gente. Olha só o tamanho. Mas na torre eu não consigo. Eu quero escalar, gente. Eu vi o carinho escalando. Será que eu consigo? Ai, ruim que eu... Eu tô voando praticamente, gente. Eu tô tão fininha, tão leve. Se bater um vento aqui, eu vou parar lá na China. E é isso. Ai, meu Deus. Não dá. Eu sou muito grande, gente. Minhas pernas gigantes. Aqui, socorro. Aqui, consegui. Calma. Falta pouco. Aqui. Gente, será que eu chego no topo? Não, não, não. Não cai. Não cai. Calma. Vai, 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 vai. Aqui, ó. Se for no cantinho, vai. Gente. Não, não. Meu Deus. Calma. Não é possível que seja tão difícil escalar essa torre, gente. Tem que ter algum jeito. Não. Acho que eu tô presa. Calma. Então tá. Desce outro canto aqui. Não, gente. Vai, vai, vai. Natasha, eu sei que você consegue. Você é gigante. Aqui. É, gente. Tá difícil. Eu acho que só... Ah, não. Eu caí tudo. Já era, gente. Deixa eu ver se tem mais algum lugar que eu consigo escalar. Ah, o povo tá tentando escalar aqui. Pera, dá pra fazer um parkourzinho aqui, hein. Dá pra fazer um parkourzinho. Ai, nossa. Calma. Eu quero subir em cima da baleia. Eu quero subir em cima da baleia. Não quero nem saber. Não. Ah, mas os pernas não chegam lá em cima, gente. Ah, não. Eu tô sendo arremessada aqui. Socorro. Meu Deus. Não. Só que... Não. Não. Mentira. A gente quer subir em cima da... Olha a poxa que eu tô em cima da baleia. Meu Deus. Isso aqui tá muito bom. Eu não quero mais sair daqui. Não. Ah, gente. Tem dois palitos voando. Mano. Mano. Que altura que essa pessoa tá. Gente do céu. Olha isso aqui. Eu sou nada. Eu sou o tamanho das pernas dele. Eu tava achando que eu era alta até ver essa pessoa ali, gente. Meu Deus do céu. Mas, gente. Eu não sei. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Porque se eu crescer mais daqui a pouco, vocês não vão me enxergar mais. Eu vou virar um fiozinho, sabe? Meu Deus. Olha a minha cabeça. Que coisa estranha. Mas, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like para andar de se inscrever aqui no canal. Você se curte e panda quando for comprar Robux ou Premium. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Eu quero me tacar. Ah, eu não consigo. Tô chateada. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga no Instagram, arroba lojanatachapanda para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E aí E aí E aí E aí E aí